Ela é nossa! Mas não por muito tempo, vamos vendê-la para um árabe podre de rico. Fogo! Quanto a você, talvez ela não te ame tanto, se você não for mais bonitinho. Para! Você quer passar um rato em mim? Quer? Seu palhaço de merda, vacilão! Seu mulher! O que está acontecendo? Deixa a gente entrar! Meu dedo! Fogo! Fogo!